O SIM 18K é menor, aperta o REC e grava, mas grava de verdade, morô? Vou te passar uma visão de cria, se liga Ah, ah, ah Ela sai da minha casa, toda bagunçada E na madrugada volta querendo mais Dá uma relembrada, gostou das palmadas Também gostou da pegada do papai Ela sai da minha casa, toda bagunçada E na madrugada volta querendo mais Dá uma relembrada, gostou das palmadas Também gostou da pegada do papai Ela a ensina quando educa sai de casa Porque o papai sabe do caminho da malvada Ela é atriz, eu sou MC Fala pra todas quem te faz sorrir Gata gosta muito de mim Sober papo reto, ela sem mimimi Ela é atriz, eu sou MC Fala pra todas quem te faz sorrir Meu coro, sou MC Leridum, Bobo B Gosto quando fica agarradinha, vendo a gente fica A minha de coxinha, ela me faz de um sim Vou fazer ela de bata no seu ouvido Vou levar essa canagem, solta o seu coragem Transa museu na cozinha, na porra toda a hidromassagem Ela rebola botando o corpo na vontade Ela sai da minha casa, toda bagunçada E na madrugada volta querendo mais Dá uma relembrada, gostou das palmadas Também gostou da pegada do papai Ela sai da minha casa, toda bagunçada E na madrugada volta querendo mais Dá uma relembrada, gostou das palmadas Também gostou da pegada do papai Se perde comigo, não quero ser seu amigo Daria tudo pra ficar contigo, bebê Me liga pra separar, quer trombar, vai trombar E se trombar, se for de pau, vai acontecer Contigo quero reviver o sonho, sonho Vai falar que sou um homem dessa linha Seu jeito me conquista, sou apaixonado Quero ser seu namorado, amor da sua vida Ela sai da minha casa, toda bagunçada E na madrugada volta querendo mais Dá uma relembrada, gostou das palmadas Também gostou da pegada do papai Ela sai da pegada do papai Ela sai da pegada do papai